A Bíblia é um livro espiritual, quando você abre para ler, o autor dela está presente, o espírito da verdade que o mundo não conhece. A Bíblia é um livro de revelações, é ler orando, é refletindo, é meditando, é parar em cima do texto, buscar a inspiração e buscar o entendimento da parte de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 está escrito, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Você sabia que por falta de conhecimento nós nos levantamos contra as autoridades? O povo é destruído por falta de conhecimento da palavra, e não é o que nós achamos, o que nós achamos pouco importa. Jesus não chamou ninguém para pregar o que acha, Jesus chamou a pessoa para pregar a palavra, a palavra não passa, Jesus chamou a igreja para pregar a palavra, é a palavra que transforma a nossa vida. Jesus chamou a igreja para pregar a palavra, e não é o que ela está presente. Jesus chamou a igreja para fazer hoje assim, Jesus chamou a igreja para parte a beam para a palavra, é um livro que diz, teorizarlem estava donatecemente, הר